Se inscreve aí pessoal. O que que foi aquelas fotos com a barba? Nossa, muito bom, né mano? Só falando que tava parecendo um melão. O meu OBS crashou na hora que mudou de tela, velho. Sabe Deus por quê? Oi doguinho. Ele tá com ódio da vida. Nice, gank! Vem. Só pra tomar os ataca na cara. Nossa, eu me fugi. Ah velho, nossa. Mano, isso pegou de uma maneira tão fodida. Quem pegou a kill? Foi ele ou foi ela? Aí é Fills, porque quem tá pegando as kills tudo é o melão dela. Morreu. Morreu não. Quem tá pegando as kills do bot é a Zoe, velho. A Trisana já tá atrás, ela vai ficar mais atrás ainda. Cobramos. Cobrados. Desmarear até o cara do top tava ganhando também. Que milagre é esse, velho? Obrigada senhor por ter tido pena de mim, mano. Esse é isso. Esse é isso. Meu Deus, pede. Já viu Vingadores Ultimato? Se viu, gostou. Eu amei, velho. É absurdamente foda o filme. Vou fazer esse negócio aqui, velho. Vou fazer esse negócio aqui, velho. Achei que meu slow ia pegar, eu pegava ela se eu tivesse... Se o slow tivesse pegado, eu alcançava ela. Que? Ela deu double kill. Cara, Zoe é um boneco muito legal. Mais de nada. É, eu quero vazar, velho. Eu tô com 1.600. Que isso? O cara flushou. E vaza. Ele mata. Eu matei. vaza. Venga tá 7x1, velho. Nossa, 10x2, 10x2. Nice. É você mesmo que pedeu seu cabelo? Não, eu vou em salão. Eu cuido de tudo do meu salão. EZ. Ele jogou mal, viu? Bicho do céu, ele jogou mal. Caralho, mas o EZ jogou mal de uma forma que eu não sei porque ele deu E. Eu não sei porque ele deu E. é isso, velho. Isso, velho. Isso, isso. Não, eu vou morrer. Ele pegou ult, velho. Puta que pena. E agora eu fiquei sem mana pra dar a bolha dele aqui Eu acho que ele sim vai tá aqui Ele é Hawker É, o cara caiu né mano, a Irelia tá 0-4 Mano, é só o Master e vim aqui no bot, velho E matar essa bot linha de 70 vezes se fidar aqui é muito simples Nossa, minha bolha não pegou Nossa, minha bolha não pegou, velho, que mentira Nossa, eles estão na base, velho Poderia inventar na lane já Será que hoje é dia do stop lane e eles ficaram 0-300? Será? Rapaziada, é osso O Lissim vai vir aqui Gente, que jogo feio é esse? O cara tá muito Gente, o que é isso? É isso? Nais, Zé Ó Liso Clean Eu acho que não dá pra gente fazer isso aqui não Vai EZ, vai EZ, vai EZ Vamos porra Caralho EZ Amassa porra CLEAN 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 O maluco passou a limpa Caralho, Lissandra, boa Nossa, o EZ Ele não jogou tão bem a lane phase não Eu também não joguei tão bem a lane phase não Mas destruiu É isso que eu gosto de ver Finalmente a Lissandra jogou nice ali no final Deu uma puta play Carregamos Carrega esse jogo sozinha não O EZ fez muito bem, a gente carregou Carregamos Tá juntando emblema pra skin da Luxe? Não, eu tô juntando Por exemplo, eu tenho 10 desses bagulhos aqui Só que eu não tenho nenhuma skin que eu quero Aí eu vou deixar aqui e se vier alguma que eu quero eu vou lá e compro, saca? Aqui eu tô com 67, eu não tenho nenhuma que eu quero também Quando vier aí eu já vou ter negocinho Eu tenho 67 e quando eu completar 2.200 eu ainda vou ter mais Tipo, não tem nada que eu quero, eu só queria esse bagulho da Karma aqui e só Ó, a WARD eu comprei com RP Aí quando aparecer algo que eu quero eu já vou ter outro negócio E aí 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 E aí